cala a boca desgraçada rio neves cara cala a boca seu desgraçado daqui a pouco parece um curioso aqui na hora que eu segurar a w vai ficar vendo aí eu avançar merda o que que acontece eu pegar a capa aqui e aí eu não subi o torre E aí E aí Olha a bomba! Morreu! Fumaça! Olha a bomba! Olha a tela do Neves, cara! Caralho, Neves! Nossa, na moral, velho, olha esses caras, mano, caralho, sai da porra da rampa, inferno! Ah, velho, não dá, cara, não dá, velho, não dá, não dá, não dá, gente, não dá, velho, não dá. Ó, até nos custos três, ó, ó lá, ó lá. Morreu! Deu do céu, velho, deus do céu. Cara, por favor, velho, sai da rampa e vem a... Ah, cara, ah, porra, impossível, cara! Ele vai de novo, velho, porque tu faz live sábado? Não entendi a pergunta, rei. Mano, olha isso, cara, eu tive que matar os cinco, cara, eu tive que matar os cinco. Não tem vice nesse jogo, infelizmente não, cara, infelizmente não, tô com 14 kills, o segundo tá com dois. É foda, velho, é foda. Segura essa granada! Segura essa granada! Segura essa granada! é caralho cara time bomba o cara não quer render velho dezenove que o cara fez o terceiro que eu agora é só vida é esse aí mano é isso aí ó 21 que o segundo tá com quatro e o jogo tá 4x4 eu acho que eu tinha ouvido errado ainda a bomba foi ativada impossível ganhar cara impossível impossível ganhar cara impossível velho de quatro que o cara vai tomando meu pô sofrendo com ascilações em seu ping? no ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom eu tenho cachorro morto é fácil é mano escolho ela que eu jogo cara eu tenho um pouco mais o agachamento me pega demais cara experimenta fazer cinco série unilateral de leg press subindo carga chegando numa carga boa você começa a fazer com as duas pernas mais cinco série faz dez repetição lenta e 10 explodindo aí você vai ver o que que é ver jesus talvez sim talvez não a bomba de fumaça o cara ele qual o problema da c4 filho pois atualização biologo jogo tá tomando desconectado servidores sabe que pode ser para você não jogar o jogo mais uma nervos é só migra de jogo pô é um sinal é um sinal sério maninho sério maninho sério velho sério que tem dois ali velho meu deus elo bom nex tá ligado minha mãe sempre falou para mim desde criança que eu não sei igual a ninguém maninho e aí caralho é a minha mão cara segura essa granada e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí